30 segundos para a liberação das tropas Tem certeza de que pode comigo, Invocador? Continue a andar! Tropas liberadas! Içar velas! São como marinheiros de primeira viagem Sem valor, sem ganho Sem problema Bang Don't Tô com um bom pressentimento quanto a isso Nada de ficar convencido Seja 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 Eu sei muito bem o que estou fazendo Meu inimigo foi eliminado A brincadeira começou Vem me pegar Vambora Pronta para atirar Quebra crânio O inimigo foi eliminado Um aliado foi eliminado Eu sempre atiro primeiro Um aliado 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 Sem valor Sem ganho Sem valor, sem ganho Um aliado 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 Estou com um bom pressentimento quanto a isso. A brincadeira começou. O malado foi eliminado. Nada de ficar convencido. Executado. Pronta para atirar. Você tem cara de mal. Eu gosto disso. Sem valor, sem ganho. Eu sempre atiro primeiro. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Bate de cabeça! Bora passear! Você eliminou o inimigo. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo. Tem certeza de que pode comigo, o invocador. Tem certeza de que pode comigo, o invocador. Um aliado foi eliminado. Continue a andar. O invocador foi reconectado. O invocador foi reconectado. E sarvelas. Sem problema. O invocador foi eliminado. O invocador saiu do jogo. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Implacável Estou com um bom pressentimento quanto a isso O inimigo foi eliminado Nada de ficar convencido São como marinheiros de primeira viagem Eu gosto disso Neutralizado A barricada vai cair em breve A brincadeira começou O inimigo foi eliminado Eu sei muito bem o que estou fazendo Tem certeza de que pode comigo, Invocador? Muito bom E vai Música E vai E sarvelas Você foi eliminado Ah, merda Um aliado foi eliminado Double kill inimigo Quatro Sua equipe destruiu uma torre O inimigo foi eliminado De novo, estou com dor O inimigo foi eliminado Double kill Nada de ficar convencido Sua equipe destruiu uma torre Pronta para atirar Você tem cara de mal Eu gosto disso Eu sei muito bem o que estou fazendo Cuidado Consegui O inimigo foi eliminado Tem certeza de que pode comer o invocador O inimigo foi eliminado Sem valor Sem ganho Não Só Eu estou Continue a andar. Eçar velas. Eçar velas. Eçar velas. Eçar velas. Eçar velas. Eçar velas. O maleado foi eliminado. Neutralizado. Sua torre foi destruída. Nada de ficar convencido. O inimigo foi eliminado. Eçar velas. 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 Você eliminou o inimigo. Sua torre foi destruída. Eçar velas. Você tem cara de mal. Eu gosto disso. Sua equipe destruiu uma torre. eu sei muito bem o que estou fazendo você foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Tem certeza de que pode comigo, Invocador? Invocador. Indo do final do final do final do final do final do final do final. A primeira vez que OK, a dos vezes é o seu celular. Come on, no! Mas de novo, vamos pro final do final. Fimando! Claro, não. Que medo! Se inscreva no canal. 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 Continue. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Eu sei... Se inscreva no canal. Sem valor... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no... Se inscreva no canal... A... Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Nada de ficar convencido. Vambora. Killing Spree inimiga. O inimigo foi eliminado Inimigo enfurecido Você tem cara de mal Eu gosto disso Eu sei muito bem o que estou fazendo Sua equipe destruiu o inimigo Neutralizado Neutralizado Twillipo Krio Quadra Krio Eu sempre atiro primeiro Sua equipe destruiu o motor Sua equipe destruiu o motor O invocador saiu do jogo Eu sempre atiro Obrigado.